Coronel Nilson Pereira aqui do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru participando com a gente ao vivo. O senhor já teve ação de verdade fora do treinamento, coronel? Muitas, né? Em 30 anos de polícia, muitas histórias passamos durante o trabalho policial militar, né? Nervos a flor da perna. Várias, né? Denúncias são feitas, a gente atende, entra em residências, aborda pessoas, prende marginais, né? Tentando realmente deixar a cidade em ordem. Torce pra não ter que, mas se precisar, emprego de força, confronto, tomar a Deus que nunca, né? Que o bandido não queira peitar os homens, pelo amor de Deus. Você merece viver também, viu, tranqueira? Coronel, esse fim de semana a polícia cada vez... E a gente sabe da admiração que a população tem pela corporação, por todos os integrantes. Sim. As crianças desde cedo. O que você quer ser, caminhoneiro, que é trabalhador ou policial? Então estão no caminho correto. E isso vai estar cada vez mais próximo, esse fim de semana, uma atividade bacana aqui no Bolo Shopping? Isso. É a nossa oportunidade de mostrar à população, nossa região, né? O trabalho que a Polícia Militar faz no seu dia a dia de trabalho, né? São várias atividades, várias exposições serão feitas amanhã junto ao Bolo Shopping, tentando aproximar o cidadão do policial. Sabe que o policial está sempre envolvido em ocorrência policial mais grave, distante da população no dia a dia, né? Porque está só em viatura e atendimento de ocorrências. Então amanhã é uma oportunidade de as pessoas irem até o shopping, ver os policiais de perto, conversarem, tirarem dúvidas, ver equipamentos que a gente usa no dia a dia do trabalho policial. As viaturas, os animais são utilizados também, né? Simulações serão feitas amanhã. A gente possa mostrar um pouquinho do trabalho policial para a população. Esse tipo de trabalho, de simulação para que a gente entenda, ah, mas daí vai dar o trabalho, fita dada para os ladrões, Rodrigues, ver como é que é, não tem a menor ideia de como agem os policiais. A gente está com imagens recuperadas do ano passado, né? Ano passado que nós também tivemos o dia com a Polícia Militar. Essa é a quinta edição aqui no Bolo Shopping, a abertura programada a partir das 10 horas da manhã, ali na entrada principal, não tem que pagar nada, vai conhecer as viaturas, vai fazer essa trilha, que deve ter sido até melhorada de treinamento, né, coronel, para as crianças. Força Tática vai estar pelo pedaço, BAEP também. Todos os braços que a Polícia Militar tem, o policiamento de trânsito. Isso, a polícia é uma instituição muito grande, né? São quase 80 mil policiais no estado de São Paulo, como um todo. Trabalho de área, de BAEP, rodoviária, ambiental, bombeiro. Então, cada braço desse da Polícia Militar vai apresentar ali um pouquinho do seu trabalho junto à população. Só sobre o teu comando no 4º Batalhão, são quantos, PNs? São 700 policiais. 700 policiais que fazem patrulhamento em quantas cidades? São 19 municípios. Bauru, mais 18 no entorno de Bauru, né? Então, muita gente atendida pela Polícia da região de Bauru, né? Trabalho de outurno, perene, né? Constante, tentando manter a população aí segura, né? E nossos indicadores muito baixos também. Graças ao bom Deus, Helicóptero Águia, o pessoal do destacamento estará por lá, a Força Tática com simulação de ocorrência, Corpo de Bombeiros também vai participar no estacionamento, mostrando os equipamentos, cavalaria, canil, os cães, que para latir, rosnar para bandido, eles são treinados também, né? Muito, né? Bastante. A gente até tem acompanhado algumas vezes os treinamentos, né? E o policial é primeiro ele treinado para depois preparar o cão. Sem dúvida. O policial vive treinando o tempo todo, tentar durante a atuação policial ter o menor risco possível, né? E o cachorro também é uma ferramenta de auxílio trabalho policial, né? Então, temos canis, cachorros que trabalham com a parte policial e de faro também, né? Muito tropecente, apreendido no dia a dia, é oriundo de um trabalho do canil que está ali buscando informações, tentando encontrar esse material tão ruim para a nossa cidade. Dia intenso, nesse sábado, teremos no final, aqui no Bauru Shopping, uma apresentação da camerata da Polícia Militar lá na Praça de Alimentação. Então, compareça, prestigie, né? Vamos levar aquilo que a gente sempre faz, nosso apreço a eles que defendem. Sem que a gente conheça, estão preocupados com nossas famílias, estão trabalhando a favor da nossa segurança. O grande problema tem sido droga, Coronel? Na verdade, as prisões em flagrante, a maior parte é de entorpecente, né? A gente sabe que o crime como um todo... Os crimes contra patrimônio enraizados também. São movimentados pelo tráfico entorpecente, né? Então, o roubo, o furto, são ligados ao tráfico, né? Mas, infelizmente, a gente tem um problema de drogas geral no Brasil hoje, no mundo, na verdade, né? E acaba tendo também aqui em Bauru, né? Então, as prisões em flagrante, quando acontecem, a grande maioria, são de tráfico entorpecente. O senhor chegou a se envolver agora na Operação Escudo no litoral? Nós temos policiais do batalhão apresentados lá, né? Toda semana, três viaturas nossas comparecendo em Santos, né? E tivemos grandes apreensões lá também com o policial de Bauru aqui, ajudando a polícia lá do litoral a fazer um trabalho também muito importante lá. A gente acabou perdendo um pouquinho o controle ao longo do tempo. E a retomada nesse momento para tentar realmente resolver o que acontece lá hoje, né? Aqui em Bauru, um pouquinho mais tranquilo, a gente controla isso com mais qualidade. Mas lá, pela questão geográfica, menos policiais também, acabou perdendo um pouquinho. E hoje, né? E é ponto de partida para o tráfico internacional. Isso, é. Uma conflagração diferente daquela que nós verificamos aqui no interior. Tem gente que, é, admira a barbaridade da criminalidade. Nós não entendemos como fundamental. Oh, nós fechamos o cerco por lá. Arrochamos, tochamos o parafuso até espanar a porca. E, ah, Rodrigo, então estamos tranquilos aqui. Não é uma comparação de pior está lá e aqui nós estamos satisfeitos com a insegurança. Mas, em nenhuma escala, nós queremos nos comparar nesse tipo de parâmetro, né, Coronel? Não, pelo contrário. Ah, mas que essa criminalidade possa aparelhar também a bandidagem por aqui é o que arrepia o pelo da polícia. Sem dúvida, né? Eu falo que a ausência policial gera o aumento do crime. Então, o trabalho nosso, que em Bauru especialmente, é tentar realmente criar condições de prevenção. É bem feito, é um trabalho policial que vá junto ao foco dos problemas, né? As prisões, condições não são possíveis e necessárias, né? Para tentar evitar o índice criminal, que aqui em Bauru é bastante controlado, né? Mas, se deixar solto um pouquinho, a tendência é perder o controle. Fuxou um pouquinho a munheca, a corda escapa da mão. Sem dúvida. Então, é um trabalho constante de buscar informação, de planejamento, é bem feito, né? Que, no final, resulta um trabalho com qualidade. Nós teremos agora concurso para ingresso na carreira? Sim. Acho que abriu agora. Começou dia 1º de abril, aí. Inscrição. Abriu a seção para o curso, até o dia 8 de maio próximo, né? Informações também serão apresentadas lá amanhã ou não? Então, temos informações. Dá para pegar no site da Polícia. Temos informações, mas o site da Polícia da Vunesp, que faz o concurso para a gente, tem isso certinho, né? Muitas vagas. Muitas. São 2.600 vagas abertas, né? Então, a tendência é, neste semestre, fazer esse feito concurso, né? Para que possa entrar e a partir do próximo ano já, né? Então, quem tiver interesse em inscrever, é só entrar no site com informações mais precisas, né? Mas são muitas vagas e tem um mês e pouquinho de prazo para fazer a inscrição e estar habilitado ao concurso. Coronel Nilson, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Sempre nós aqui também. Quente com a gente sempre aqui, viu? A casa é vossa. Obrigado. Um forte abraço. Um abraço.